Oi gente linda, como está tão frio hoje, vai bem uma feijoada. Vem ver a minha receita, você vai gostar muito. Vou pôr um fio de óleo, pode pôr azeite, fique à vontade. Vou pôr fritar o bacon, vou deixar um pouco para a salada, para a couve. Agora vou pôr o alho e a cebola, ficadinho. Agora vou pôr a costela, todos estão pré-cozidos, de salgado e pré-cozido. Agora vou pôr a orelha, vou pôr o lombo. Vou pôr o feijão, que já está pré-cozido, mais as folhas de louro. Vou pôr uns 2 litros de água e deixar cozinhar por uma meia hora, para depois verificar se precisa mais água. Não vamos pôr sal, porque as carnes sempre ficam um pouco de sal. Tampar. Aqui vou pôr um dedo de moça picadinho, uma laranja picadinha e tirar dos caroços. Aqui tem o caroço. Cozinhar por mais meia hora e verificar. Está pronta a feijoada, essa delícia. Agora vou colocar o cheiro verde. Parece bom, né? Depois vamos experimentar. Ficou uma delícia essa feijoada. Ficou saborosa, leve, suave. Foi os elogios que eu tive. Faz aí na sua casa e deixe nos comentários o que você achou. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.